Bem, estamos aí no finalzinho, se você agora tá chegando agora, tava perdidão, me encontrou aí pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, a gente tem mais oito vídeos pra trás, não deixe de acompanhar a série toda. Se você já tá acompanhando desde o comecinho, tá com dúvida de alguma coisa, dá aquela revisada, dá uma olhada, visualiza o vídeo novamente, vê tudo aquilo que eu já mostrei, se tá com dúvida de alguma coisa, deixa no comentário do vídeo que eu vou responder pra você, vou te explicar tudo como será o treinamento pra que a gente realmente possa estar junto e fazendo essas ferramentas que foram maravilhosas, que você viu trechinhos dela aí, de como, essa última é, de como formatar sua bibliografia de maneira automática no Word, como buscar as melhores referências de bibliografia, como utilizar, de repente, algum software de estatística poderoso, como utilizar o Google Trends pra buscar um tema de monografia, enfim, como buscar as melhores referências, enfim, já dei um monte de dica aí, tá tudo pra trás, tá bom? Dica de agora, dica de dificuldade de apresentação. Apresentar fácil? Não, não é fácil não, né, todo mundo se pela de medo e fala assim, nossa, eu não sei apresentar monografia, morro de medo, tenho pânico de entrar lá na frente, de explicar alguma coisa, de tá na frente. Primeiro, você teve 4, 5 anos da sua faculdade pra tá apresentando, né, algum trabalho em grupo. Se você tá vendo agora, esse vídeo tá no primeiro, no segundo, no terceiro ano, até no quarto ano, cara, se você tá no comecinho da faculdade, começa a querer apresentar trabalhos em grupo, vale muito a pena, tá? Eu era uma pessoa muito tímida, eu não era uma pessoa boa, caramba, nossa, o Fred é o maior apresentador que tinha. Não, eu tinha um colega que era o super apresentador, e eu era a pessoa do back, né, do backstage, do cara que tava por trás dos bastidores, né, eu era a pessoa que produziu os materiais, e entregava pra ele, pra que ele apresentasse, porque ele era teatral, ele chegava, a gente circulava com a mão, falava, e olhava pra plateia, a galera ia ver, né, ele era bom, e ele pegava assim, de vez, por exemplo, tipo assim, o que que precisava pra apresentar, ah, isso aqui, ah, beleza, ah, beleza, ó, que eu era muito bom, né, e assim, eu não, era assim, tanto é que, assim, com o tempo a gente vai aprendendo, hoje, por exemplo, eu não preciso, tem muito vídeo na internet que você vê a galera, assim, olhando com aquele olho duro, assim, olhando pro teletronter, né, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você tem um monte de carinha que você vai ver que tudo usa teletronter, eu não uso não, tô olhando direto pra você, né, é uma hora que eu olho pro computador, lógico, eu tô acompanhando aqui, o que tô passando pra você na tela, é que isso é normal e natural, tá, mas não é robô, então, assim, você também, durante o seu processo de apresentação, também não precisa ser um robô, precisa estar tudo decorado, certinho, tá, mas você tem que ter um roteiro, e esse roteiro sempre é bom pra você treinar, vamos lá, eu vou mostrar algumas dicas aí. Então, dificuldade pra apresentação, isso é, o erro maior é a pessoa não treinar pra apresentação, tem que treinar, não tem jeito, tá, tem que treinar, você monta a apresentação, monta os slides bonitinho, entendeu? Apresenta pro espelho, grava um vídeo, hoje tem a possibilidade de você botar o seu celular, grava um áudio, tenta escutar no carro, no ônibus, né, tenta esquematizar, né, fazer um mapa mental, né, fazer umas fichinhas das partes importantes, decora, decora mesmo, decora mesmo, fale uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, escreva no caderno, eu tenho um caderno de roteiro, tenho um caderno que eu escrevo aqui do lado das principais palavras-chave, né, tenta apresentar pros amigos, né, que possam perguntar e te dar dicas construtivas, tem que treinar, quantas vezes eu treino, sei lá, uma, duas, três, quatro, de acordo com aquilo que as pessoas forem julgando que você tá bom, ou mesmo que você, num momento de gravação de um vídeo, você começa a falar, não, eu tô com mais segurança, mas assim, se não treinar, você fez a apresentação dos slides, montou, fez tudo e nunca treinou, aí vai ter dor no estômago, vai ter sua dor, vai passar mal, vai baixar a glicemia, vai desmaiar, vai acontecer tudo com você nesse dia, tá? Não tem jeito, treina, treina uma vez, a apresentação daqui a um mês, nunca é de supetão, né, você sabe, é aquela dica que eu tinha dado lá de planejamento, colocou no trelo, você sabe qual dia vai ser a sua apresentação, pelo menos você sabe que vai ser a primeira, primeira quinzena do último semestre, do último mês do semestre, cara, você já sabe, um mês antes já começa, fazer uma apresentação mensal, semanal, né, diária, até você tá, tá, rápido, você tem que dominar tudo o que você escreveu sobre o seu tema, você leu, você pesquisou as melhores referências, você que resumiu, você fez tudo, você sabe mais do que qualquer pessoa na banca, bota isso na cabeça, se você chegou até esse dia, é porque você passou por várias etapas de orientação, até de desorientação, de correções de monografia, de raiva, de ira, enfim, você passou por tudo, tudo, você chegou e você tá apto, se você tivesse ruim, você não estaria ali, você bota isso na cabeça, fica com tranquilidade com relação a isso, lógico, se você treinou, se foi você que fez, se foi você, você não pagou ninguém pra fazer, foi você que fez, você arrumou minhas dicas aí, você participou do meu treinamento, de automatização de monografia, orientação expressa que eu vou dar pra você, vou te dar uma dica, cara, não tem jeito, não tem jeito, então assim, vale muito a pena, tá? Agora, tem que lembrar, o professor da banca, ele foi convidado, ele não tá ali pra escandalizar, o cara não vai gritar com você, ele não vai pular no teu pescoço, ele não é leão, você não foi jogar no copo dos leões, tá? Ele compreende o seu nervosismo, que é natural, agora ele não vai compreender, por que que você teve tanto erro de português? Por que que você não colocou a monografia certa? Por que que você não fez a estatística certa? Isso não tem como não compreender, bota isso na cabeça, não tem jeito. Se você cometeu esses erros que são bobos, que foi alertado durante todo esse treinamento, os erros que você deveria ter evitado, e você deixou passar, no orientador tinha uma sacada que ele falava assim, deixa pra banca perceber algo que esteja errado, pra poder o foco cair em cima daquilo, aí ó, era uma maldade, tipo assim, tinha um gráfico da minha monografia que tinha um dado que era o pior dado da monografia, deixa escrito errado, deixa feito alguma, porque você vai chamar a atenção, o negócio que tá fora do foco, né? Isso é uma tática, uma tática de guerra, tá? Mas não é o seu caso, você não tá nessa maldade, você não tá nesse nível de loucura, tá? Então assim, fica tranquilo, fica de boa, tá? Tenta treinar, treina, 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 grava, grava, pega o celular, bota assim, grava, bota no trepezinho, grava a primeira frase, a segunda, a terceira, vê o vídeo inteiro, dá uma olhada, vê o seu comportamento, vê se você tá legal, treina pra parede, gesticua, não fica com a mão parada, que nem um robozinho, né? Como é? Se solta, vai lá e tenta dar o seu melhor. Você vai ver que conforme você for fazendo os seus treinamentos, você vai ter mais pique, você vai falar melhor, vai falar mais... Também não adianta ficar falando assim. Minha monografia, ela foi sobre o tema, parecendo, antigamente tinha um desenho chamado Charlie Brown, do Snoopy, que tinha professor do Charlie Brown que falava assim, A voz tem que modular, uma hora você fala mais alto, uma hora você fala mais baixo. Você vai tentar fazer com que haja o quê? Você tá cativando a pessoa. Olha como eu tô falando, eu tô falando um pouquinho mais baixo. Mas eu alerto você sobre as situações que você pode errar. Mas se você fez o treinamento, se você escutou as dicas, se você viu meus vídeos, não, se você não desistiu de ficar... Você podia ter desistido no meio do vídeo, olha só, você ficou até... Então assim, você sentiu que existe uma modulação pra falar. Uma hora eu posso falar mais de maneira mais incisiva, e outra hora eu posso falar mais calmo. Eu tenho que estar sempre olhando no olho da pessoa. Não fica assim, olhando pro fundo, olha pro teu pai, pra tua mãe, não, nem convido. Eu tenho uma vergonha de convidar os outros. Pra apresentação, não convido minha mulher, minha filha, essas coisas, parentes. Eu evito, porque aí eu fico com medo. Eu falei assim, eu vou palestrar em algum lugar. Eu até hoje, se eu for palestrar pra um lugar que tem... Eu já fui palestrar num lugar que tinha 500 pessoas. Se no dia que eu for palestrar num lugar que eu tenha 5 mil, o estômago vai doer, minha perna vai bambiar. Lógico, isso é normal. Mas se numa sala de 50 alunos, eu já tô topando. Eu comecei a dar aula, eu tinha 10 alunos de sala de aula. Então depois passou pra 20, pra 30, pra 50, pra 100, pra 200, pra 300. Quando eu cheguei a nível de 500, eu falei, ué, eu tô ainda querendo um grande desafio. Ser chamado pra ir pra um lugar que tenha 5 mil pessoas. Eu acho que uma hora tu chegou lá. Mas assim, quando eu chegar lá, eu também vou ter medo. O medo é normal. Mas quando você domina o seu assunto, não tem pra ninguém. Então, fica tranquilo. Agora, leia. Leia muito. Não pode ler pouco não, cara. Entendeu? Tem que pegar um bando de coisa que você tem, todos os materiais, artigos, livros, tudo que você tem, resuma, faça, faça, dê o seu melhor. Sempre, dê o seu melhor. Beleza? Ficamos aí com essa nossa nona, nona, nona dica. Ó, o próximo vídeo, estamos finalizando. Tá bom? Então, clica aí, próximo vídeo, já tamo lá.